E aí 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 Vê, meu chamba eu tenho um trabalho pra você, tá Meu querido, você tem que falar com a rapaziada que tá vendo esse vídeo E pedir pra dar um like e se inscrever nesse canal aqui E se der pra compartilhar com os amigos também Saiu como é, né, Vê? É pra ajudar esse canal a chegar nos 400 inscritos E esse é teu trampo, Vê Durou só alguns segundos e a vantagem sensacional Salve, salve, pessoal Como vocês estão? Espero que bem Ligam aqui e pra falar de muita coisa Sobre o gênero Cyberpunk Sobre o jogo Cyberpunk 2077 E em véspera da sua DLC Afetam Liberty Então apague as luzes porque vai começar o especial Cyberpunk 2077 O gênero Cyberpunk é um dos gêneros mais profundos, elegantes e divertidos de se explorar Seu nascimento é meio difícil de se identificar Durante a minha pesquisa dá pra dizer que sua concretização Veio do começo dos anos 80 Sendo uma espécie de subgênero da ficção científica Cyberpunk é caracterizada por sua multicultura ou policultura Na qual cultura é originada de vários países Principalmente sendo a junção da cultura japonesa e da americana Com muita poluição visual e um futuro distópico, super high-tech e desumanizado Explorando um futuro de grandes avanços da ciência e tecnologia Como a inteligência artificial, implante cibernético e até invasões de hack Que naquela época era algo futurista ainda E em meio também ao colapso social e a decadência humana Muito se originando desses avanços tecnológicos da cultura das drogas e da revolução sexual Evitando os paraísos futuristas de outros subgêneros Isso tudo em meio a cultura punk e suas influências sociais É difícil saber o que solidificou o gênero cyberpunk Muita coisa veio do mesmo período, por volta de 1982, 84 E alguns lugares dizendo que o Juiz Dred, uma HQ de 1977 Faz parte desse início do movimento cyberpunk Mas dão créditos a outras mídias também Como outra HQ a Ronin, do Frank Miller, de 83 Ou o livro Neuromancer, de William Gibson, de 84 Mas obras como Blade Runner e Akira, de 82 No caso Akira, o filme veio alguns anos depois, lá em 88 Ambos mostram todas as questões e características do subgênero cyberpunk Muitos dizendo que é o seu estado ideal para o gênero O fator megacorporativo, ou brigas megacorporativas também Como boa parte da população também é marginalizada e super descartável E como essa sociedade convive um mundo tão rico em cultura e tecnologia Mas é tão pobre nos fatores sociais Um mundo triste em que não existem heróis ou vilões Apenas pessoas tentando sobreviver custe o que custar Mesmo que isso seja a vida de outra pessoa ou de várias pessoas Mesmo sendo mídias interessantíssimas de qualidade incrível É fato que o gênero cyberpunk demorou para se ver como um gênero realmente lucrativo Sua influência é incrível e inimaginável Invadindo nem que seja de forma superficial diversas outras mídias O próprio Akira influenciou diversos produtos Mas muito mais por conta de sua fantástica qualidade de animação Do que seu lado do cyberpunk Você pode ver milhares de compilados da icônica cena da moto do Kaneda Da animação e outros milhares de desenhos Muitas mídias foram consideradas cyberpunk apenas por conterem futuros distópicos Mas tem todos os demais elementos característicos que constroem o cyberpunk Para além de um futuro distópico que não são levados em consideração Entrando no campo pessoal aqui talvez Tendo em vista muitos sites dizendo que outras mídias como o Matrix é cyberpunk por exemplo Eu pessoalmente acho que por mais que tenham muitas questões no primeiro filme Que flerta bastante com o gênero Eu acho que ele é muito mais um futuro pós-apocalíptico do que de fato cyberpunk É muito mais sobre a sobrevivência dos humanos contra uma entidade definitivamente maligna Do que de fato a luta dos humanos contra os humanos por uma ganância em um mundo tecnológico Provavelmente o passado de Matrix talvez tivesse sido cyberpunk Mas o mundo que vemos no filme já estava acabado Então eu podia pegar alguma lista de melhores do gênero Mas eu preferi trazer alguns que pessoalmente eu acho que se encaixem mais E que eu gosto, eu conheço um pouco e sei que também se encaixam com esse tema cyberpunk E tem muitos outros por aí Mas se eu botasse tudo ia ficar um vídeo gigantesco maior do que já é né Se você tiver alguma recomendação a mais pode deixar nos comentários que vai ser super bem visto aqui Me repetindo aqui Não posso deixar de ressaltar pra vocês consumirem Blade Runner e Akira Principalmente os filmes E só ressaltando que cyberpunk é um gênero Que quer dizer mais sobre a ambientação do que a história em si O próprio Blade Runner é um filme de detetive noé Só que setado em um universo cyberpunk Que afeta diretamente as regras do gênero noir Inclusive Blade Runner tem um jogo de 97 de point and click Que até pode ser facilmente jogado Aparentemente por sua enhanced version disponível na Steam e na GOG Tá com revistas mistas na Steam Então pode ser que esse facilmente esteja levinamente errado Mas o jogo foi bem recebido até quando ele lançou Temos os mangás e anime do Ghost in the Shell Sua trilha sonora, visuais, tudo faz parte da solidificação do gênero cyberpunk Você tem a franquia de jogos Deus Ex Que é um mundo cyberpunk meio bonito demais a meu ver Mas tem muito da essência e estilo e com certeza discussões do gênero Alguns episódios da série antológica Love Death Robots Retratam bem ou brincam bem com o tema A testemunha do volume 1 Atendimento automático ao cliente E definitivamente Esquadrão de Extermínio do volume 2 E os Ratos de Mason do volume 3 Tem o iradíssimo Ghost Runner Que é muito na estética cyberpunk E é um jogo super simples Que seu único foco é na gameplay Mesmo embora ele não seja impecável É um retrato bem bacana e de fácil acesso do gênero cyberpunk de qualidade Que vai receber até uma continuação em breve Já tem até demo disponível se vocês quiserem baixar por aí E com certeza deve ter mais obras nacionais do tema cyberpunk Mas a obra que eu consumi e amo é sem sombra de dúvidas O Nerdcast RPG Cyberpunk do Jovem Nerd São alguns capítulos de um podcast de uma mesa de RPG Super bem dramatizados com uma qualidade de produção incrível Cheio de humor, críticas e fundamentos ideais do gênero Um dos personagens, o Ozob É tão icônico e marcante Que além do livro dele que eu tenho Só não abri ainda Fui mal galera do Jovem Nerd Ele também entrou no jogo cyberpunk 2077 E isso é fenomenal Inclusive na dublagem brasileira do cyberpunk Quem dubla ele é o próprio Dave O Azaghal Que é a intrépide do personagem no RPG No Nerdcast RPG E sim, eu deixei de fora dessa lista O essencial para o vídeo de hoje Um RPG de mesa chamado Cyberpunk No qual o Cyberpunk 2077 é baseado Inclusive tratado como uma extensão dele Sua primeira edição Chamada apenas de Cyberpunk de 88 Feito pelo Mike Pondsmith Fundador da Talsorian Games Cyberpunk foi posteriormente batizado de Cyberpunk 2013 Era um conjunto de três livretos Friday Night, Firefight, Interlock, Man-to-Man and Weapons Era o livreto sobre as regras de combate Seja corpo a corpo Como atirar e de movimentação do jogo View from the Edge Basicamente o livreto sobre classes e suas skills Origem de seus personagens Estilo de vida e sua moralidade Da quais tinham que se basear em três pilares Estilo substancial Atitude é tudo E vivendo no limite Livremente traduzido por mim então As classes poderiam ser Rockerboy, Solo, Tech, Media, Cop, Corporate, Fixers, Nomads E por fim Netrunner Sendo a classe mais única desses RPG Que é a mais explicada e estendida Até porque junto disso tinha que introduzir a Net Na qual várias tecnologias e programas eram integrados E como essa classe poderia usá-los ao seu favor E o último livreto Welcome to the Night City Esse livreto é responsável por introduzir a Night City Que até então era algo mais abstrato e genérico Para permitir que os jogadores imaginassem esse futuro Por eles mesmos em cidades metropolitanas que eles quisessem Nele conta a história do universo dos anos 80 Até o mundo de 2013 Passando pelas guerras corporativas Passando pelo colapso comercial global em 94 E a degradação social E contei também uma pequena campanha para iniciantes Chamada de Never Fade Away Que introduz o Johnny Silverhand e a Alt Cunningham Em uma aventura de Johnny resgatando sua amada Cunningham da Arasaka E começando assim o conflito entre a maior corporação e o roqueiro A continuação do RPG de mesa veio dois anos depois em 1990 Intitulado de Cyberpunk 2020 Contou da história do mundo agora até o ano de 2020 E ele funcionava mais como uma mega update da versão de 2013 E se transformou na nova forma de entrar na aventura E não só isso como expandiu muitas questões da edição anterior Como também aprofundou ainda mais o mundo Dando ainda mais camadas no universo E criando e retrabalhando diversos conteúdos para os jogadores Assim como a primeira edição Cyberpunk 2020 chegou a receber reimpressões e atualizações com o tempo Para gerar e aprimorar ainda mais o mundo Depois de um longo hiato O RPG volta em Cyberpunk versão 3.0 de 2005 Setando o universo agora na década de 2030 Muito chamando também de Cyberpunk 2030 X Contando a história do mundo Pós a 4ª Guerra Corporativa e em como a NET foi destruída Assim como retrabalhou e expandiu as coisas de seu antecessor Inclusive com a introdução dos Edrunners Que veremos mais a frente nesse vídeo Basicamente são pessoas que vivem no limite E fazem o que quiserem Uma espécie de mercenários por assim dizer Porém o Cyberpunk 3.0 sofreu com muitas críticas Principalmente do seu estilo artístico De fotos de bonecos estranhos Subindo um estilo de desenho característico Feito a mão que continha toda uma ligação com os anos 80 Todo um estilo artístico único As alterações não caíram também no agrado do público Sendo assim Cyberpunk 3.0 foi removido do cânone do universo E considerado um universo a parte O que nos traz para os dias de hoje Com a versão Cyberpunk Red Lançado em 2020 Agora contando a história do universo até o ano de 2045 Retrabalhando tudo o que tinha na versão 3.0 A substituindo e atualizando tudo da edição Cyberpunk 2020 Servindo como uma continuação direta e atualizada da franquia E sendo um prequel para o videogame Cyberpunk 2077 Inclusive os visuais se conectam bem E o Red combina com o CD Projekt Red Já fizemos a ligação do gênero com o jogo Mas falta dizer um pouco sobre a empresa por trás do jogo A CD Projekt Red conhecida não só por Cyberpunk Como por toda a franquia The Witcher Após o sucesso estrondoso do The Witcher 3 Virou uma empresa de renome gigantesco na indústria A confiança das pessoas na empresa era nível Rockstar ou Blizzard Que até então estava sendo bem vista ainda Ou seja, sinônimo de qualidade Começamos com o anúncio da existência de Cyberpunk 2077 Em um videozinho de revelação em 2012 E estendemos para um trailer mais elaborado e chamativo De 2013 Nesse período a CD Projekt Red estava totalmente investida em The Witcher 3 Que estava em produção a todo vapor chegando próximo do seu lançamento Então até aqui, meados de 2013, 2014 A gente está falando da fase de ideias, artes conceituais, pequenos testes O que seria a fase de pré-produção do jogo Uma tática comum da indústria é que quanto mais próximo de lançar um jogo fica É normal a empresa já estar começando a trabalhar no próximo Porque é um processo demorado É comum artistas conceituais, roteiristas, entre outros Começarem a trabalhar em novos projetos Por fazer parte muitas vezes apenas da parte de pré-produção de um game Triple A's hoje em dia demora cerca de 4 ou 5 anos para lançarem sem maiores problemas E geralmente em uns 3 anos é normal já estarem trabalhando no próximo Porém, o fim da grande massa de empresa trabalhando em The Witcher Só foi trabalhar para Cyberpunk lá para 2017 Já que até então eles não só estavam trabalhando no jogo básico Como posteriormente nas DLCs dele A Heads of Stone e Bloodwine Essa sendo uma das minhas DLCs favoritas Só deixar claro que eu vi artigos diversos sobre o que eu vou falar agora E é meio unânime, mas nada 100% concreto Só para não ficar generalizado, são artigos do Happy e do The Tangerine Que eu tirei boa parte dessas informações Mas vou falar artigos de agora em diante só para deixar mais dinâmico Enfim, me sinto um tanto quanto dividido em falar isso Porque no fim do dia eu amo a CD Projekt Red, eu amo seus jogos Mas essa história tem uma parada meio torta Perdão se isso for um exagero midiático que eu vi por aí Mas muitos artigos apontam que o enorme, estrondoso fenômeno Sucesso e querido de muitos, The Witcher 3 Fez com que a empresa achasse que podia de tudo E que mesmo que fosse difícil eles poderiam meter Relaxa que nós fez The Witcher 3, nós dá conta E falar para vocês, não é algo super único Mas já aconteceu até comigo mesmo Eu fiz uma arte super bacana e bem rápida até E pensei que conseguiria fazer o mesmo em outro E no fim eu quebrei a minha cara e tive que arrumar muita coisa Retrabalhar muita coisa e me ferrei Levei quase o triplo do tempo depois Então eu não acho isso tão irreal de acontecer Com uma empresa vindo de um sucesso tão bom quanto esse Então muito do que se queria para o jogo Era ou inovador demais ou grandioso demais Até mesmo para os padrões da empresa Eles poderiam inovar, mas dentro de um escopo mais seguro Para entregar um jogo mais estável Então eles estavam mirando muito alto E de acordo com o que eu entendi dos artigos Em 2017 entrou o diretor Admin Bodowski E agora com a empresa livre para cuidar de Cyberpunk Eles decidiram retrabalhar muito do que tinha até então Do que só continuar com o que já estavam pensando Aparentemente mirando ainda mais alto Não só isso, como eles quiseram fazer um jogo em uma engine da casa Uma engine própria Não com uma Unity, Unreal e afins Mas a delas mesmo A Red Engine E isso acarreta em coisas boas e coisas ruins O exemplo é como a engine da casa dos jogos da Capcom A Red Engine Se tornou flexível e prática E muito boa ao que tudo indica E passou a ser usada em todos os demais produtos da empresa Teve seu peso na primeira vez que foi usada No Resident Evil 7 Como eu disse no vídeo especial dele Como custo no orçamento Ensinar as pessoas a usar E para que ela ia funcionar Entre outras coisas No caso a Red Engine E o escopo do jogo sendo muito Mas muito maior do que só um jogo de terror Não diminuindo Só dando a escala mesmo Além de ser uma engine complexa e nova Teriam que chamar muitas pessoas Para dar conta de trabalhar no jogo E ensinar todas essas pessoas a mexer nela O que acarreta em um tempo perdido Pesando gravemente no orçamento E na dificuldade da produção Já que para muita coisa Não tinha muito para onde recorrer Além deles mesmo Então qualquer bug ou coisa do tipo Não tinha para onde ir Além da própria empresa Fora o valor de produção De cerca de 316 milhões de dólares Sendo esse Se não estuda nada Até então o jogo mais caro da história Talvez perdendo para Star Citizen Mas ainda não foi lançado Em 2018 Durante a falecida E3 Tivemos uma gameplay Do Cyberpunk 2077 E em algum tempinho depois Tivemos essa gameplay Expandida de quase 50 minutos De gameplay É de uma quest que tem no jogo E que mostra muito desse negócio De história afetada por suas escolhas Dando para uma ramificação da storyline Mas acontece que Está muito acima do produto Que a gente viu no lançamento E isso se deve por um problema grave De desenvolvimento do jogo De fato no vídeo Eles tem um aviso Que não é o produto final E de fato essa quest Funciona de forma similar A do vídeo no jogo Mas a questão toda É que aquilo era um vertical slice Isso é normal Você terminar um pouco mais Um trecho do jogo Para ficar claro para outras pessoas E até investidores De qual é que é a ideia do jogo Normalmente é só um trecho do jogo Mais bem acabado Até aquele momento Mas pelo que eu vi Em alguns lugares Eles gastaram muito tempo Em foco em deixar esse pedaço Super mega blaster polido Para chamar a atenção mesmo E aí começou a degringolar tudo O hype em cima do jogo Não era algo normal Era muito acima da média De gente batendo martela Do jogo do ano Eu incluso De gente detalhando a gameplay Gravando a reação Não tinha como Alguém não ficar impressionado Com o jogo vindo aí Ainda mais pela prestigiada Se de Project Red Mas o tempo abdicado Para detalhar esse trecho Deveria ser mais bem distribuído No jogo todo Porque muito do que foi feito Para o trecho Não adiantava para o jogo todo Manteve muita coisa Mas se alterou bastante também Principalmente no trecho Da perseguição de veículos Mas nem só de coisas ruins E negativas tem a produção desse jogo Foi de fato uma produção turbulenta Arriscada Cara e trabalhosa Mas com certeza O jogo fez coisas realmente fantásticas Os atores como Keanu Reeves Para o Johnny Silverhand Nossa Putz Foi fantástico A tecnologia para a sincronia labial Dos modelos Com as vozes dos personagens Tipo por exemplo O jogo dublado Tem a sincronia labial Adequada para cada idioma Porque é uma parada Automatizada Fantástico Fora a transposição visual Dos livros e mídias antigas Como as que eu citei Mais cedo no vídeo Para inspirar e criar Esse universo Com uma atmosfera incrível Dá para ver o livro As artes A referência No DNA da composição visual E sensorial do jogo A criação musical Como criar músicas Que façam sentido Para a realidade Daquele universo Em um mundo totalmente A parte do nosso Futurista Mas ainda assim Oitentista Porque as suas raízes Faz parte dessa Sua essência Dessa época A parte do que faz Cyberpunk ser o que é Você realmente sente O carinho e paixão Dos envolvidos Nessa produção Mas é óbvio Que em 2020 O jogo teve que sofrer Delays E muitos foram Com as famosas Imagens amarelas Memes ficam Na internet inteira Mas até aí Adiar é para o melhor Certo? E olha que eles ainda Anunciaram que o jogo Estava gold E mesmo assim Adiaram mais uma vez Para quem não sabe Quando um jogo Vai a gold Significa que ele está pronto Geralmente Do gold Até sua casa São um período De polimentos e ajustes finais Enfim No final de 2020 Tivemos O terrível lançamento Do Cyberpunk Esses adiamentos Foram para tentar Remendar Os problemas Que o jogo tinha E eles entregaram Do jeito que foi Todos sabem como foi É super fácil Achar vídeos na internet De pessoas Em situações Em que o jogo Era injogável Muitas pessoas Mal conseguiram jogar No lançamento Principalmente aqueles Que tinham o jogo Nos consoles da antiga geração Como PS4 e Xbox One E a versão dos consoles Atuais Não estava muito melhor não Fora a performance do PC Entre milhares Milhares E milhares De bugs E compilações De bugs Todos indignados Muitas solicitações De refound Muita bronca E divergência Entre o estado atual Do jogo Na época E o que eles estavam Demostrando em vídeos Durante as conferências De jogos Então sim Tudo indo pra vala Cyberpunk virou um vexame Uma piada Até afetando A reputação Da CD Projekt Mesmo que o jogo Nem estivesse Tão 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 Quebrado Para algumas pessoas Ele estava Em pedaços Ou migalhas Para outros Eu lembro Nitidamente Como foi o lançamento Do jogo Eu já tinha comprado Ele faz tempo Sim Eu sei Fazer prevendo É errado Mas eu ainda faço E não consigo Me controlar Enfim Eu estava lá Olhando para a Steam E com nenhuma responsabilidade No horizonte Só eu E o jogo E quando eu finalmente Entrei no game Eu fui criando Meu personagem Na paz Eu realmente Não estava vendo Muitos trailers Do jogo Porque eu estava Ocupado Com o TCC Estava hypado Se passasse Em alguma coisa Em algum evento Eu ia ver Mas eu não sabia Muita coisa Então dentro Do que eu vi Do jogo Do que eu esperava Eu quis criar O meu personagem O V Smith Baseado no Will Smith Principalmente no Will Smith Do Maluco do Pedaço Que é uma das minhas séries favoritas Eu queria muito Seguir uma história De ascensão Me inspirei muito Na história Do Maluco do Pedaço Que o Will Smith Saiu da Filadélfia E foi para um lugar De alta sociedade Em Bel Air Então eu queria Fazer meio que isso Com o meu mano E quando eu fui jogando Ele Eu tive bugs Muitos bugs Como todo mundo Enfrentou Mas para minha sorte Sempre era algo Engraçado A maioria era Ficar anti-pose Na moto Ficar pelado do nada Os NPCs ficando anti-pose Mas nada muito grave Só teve uma vez Que bugou algo do jogo Que me impediu Meu progresso Mas foi só voltar o save E deu tudo certo Mas a maior tristeza É que para mim É um jogo Que se vendeu muito Com a pegada De seja o quem você seja Seja o que você quiser O V era só o início E tudo mais Mas no fim O V é um personagem Quase que fixo Como o Garrett Por exemplo Você pode dar Características únicas A ele Como sua origem Sua build Mas nada mais único Que isso O jogo tem uma história Ramificada E depende das suas escolhas Mas no fim Não é para você criar nada E se escolher o caminho Que nem é tão diferente Assim um do outro Só no final do jogo Que tem finais Bem diferentes até Além disso Dirigir era um saco E rezar para Tudo carregar E a missão no lugar Era meio que um padrão Da jogatina Vale ressaltar Que nessa parte Da análise Eu vou falar Com os olhos De quem jogou No lançamento Todo o conteúdo principal E só brincou Por aí Conforme foram saindo As outras grandes updates O jogo Por mais problemático Que fosse Ele sempre teve Coisas fenomenais Muito se deve A atmosfera A ambientação Seu visual No geral A estonteante Grandioso Muito bonito A atuação A personagem É convincente Junto da sincronia labial Cria interações Bem imersivas Eu acho que ele tem Um ritmo narrativo Muito bom No começo E que em partes Não tem até o final Como um jogo de ação Em primeira pessoa Ele não se destacaria muito Mas não pecaria em nada Também Nada funciona muito Fora do esperado Nesse quesito Tanto pro lado bom Quanto pro ruim Você pode implantar Umas paradas cibernéticas Em você Braços que soltam granadas Pernas que permitem Pulos duplos E mais um monte de coisa Varia bastante A sua gameplay E é bem bacana Fora a crítica social As piadas As referências Seja em nome de missão Seja em coisas do jogo Mesmo Tudo isso gera Esse ambiente legal E coeso De estar se aventurando Como um jogo de mundo aberto Ele de fato Deixa a desejar Ele é lindo visualmente Mas suas interações São muito básicas E simplórias Fora que andar Por Night City Dependendo do veículo Pode ser uma das coisas Mais legais já vistas Ou uma das coisas Mais horríveis Da modernidade gamer Carros que são horríveis De virar Ou de principalmente Manobrar O impacto narrativo Do jogo E das suas escolhas São bem mínimos No quesito macro Parece que tem uma história Muito mais séria Rolando sem você E você só está lá Para cuidar da sua vida Como uma pessoa Passando pela que ela está passando Vai perder tempo Com corridas Em fazer atividades engraçadinhas Ou até mesmo Explorar por aí E principalmente O jogo ser apenas Em primeira pessoa Eu já disse uma vez E direi sempre Costumizar um personagem É muito importante para mim Mas parte legal disso É você ver o personagem criado Não só criado Como personalizado no caso Você só vê ele no menu Ou na moto Olhando em espelhos Ou em algumas cenas De cutscene O que é bem broxante Para mim E tem builds vazados Em Cyberpunk em terceira pessoa Até porque The Witcher 3 Também é em terceira pessoa Para mim Tinha que ter os dois Primeira e terceira pessoa Como todos os jogos Triple A Tem tido Se há a adequadação ideal Para tal Com Red Dead 2 E Starfield Fora a interação Com essa ambientação Deixou muito a desejar Se pegarmos Watch Dogs 2 Por exemplo Que inclusive é um baita jogo Você tem um mundo Com ambientação bacana Ainda mais para o contexto do jogo E uma interação incrível Que dá um charme Sem tamanho para o jogo Claro Poderia ter mais interações Mas não é sobre isso Que eu estou querendo falar E sim que O que eu mais senti falta No Cyberpunk Foi me sentir fazendo parte Daquele universo Devido às interações nele Me senti mal conectado Com ele E foi por conta Dessa extrema falta De interação Então senti falta De andar em meio às pessoas E sentar E comer E beber algo Em um restaurante Ou em uma barraquinha Coisa que tem Em outros jogos Além disso Senti falta De perseguições Da polícia Que hoje em dia Melhorou Mas no lançamento Era zoado pra caramba O que era mais comum Era eu dirigir E por conta de como Era ruim dirigir os carros Na época Eu atropolei Com umas pessoas E fui instantaneamente Explodido pela polícia Achei que faltou Brincar mais Com os carros voadores Mesmo que com o mod Que eu usei Por um tempinho Deu pra ver Que quebra bastante Do jogo Mas tem um fator Que o jogo não foi feito Para receber isso Então é natural Quebrar Mas seria legal Se ele tivesse brincado Mais com essa questão Do carro voador Deixando os telhados Interessantes E coisas do tipo Tendo o que você fazer Também com o carro voador Dirigir no jogo É péssimo Inteligência artificial Dos inimigos É péssima A exploração É meio redundante Você acaba Fazendo as mesmas coisas E achando as mesmas coisas Não varia muito Você pode ficar facilmente Com um inventário Lotado de lixo Milhares de roupas iguais Com aspectos parecidos E você ter que ficar Vendo o nível Ficar super pesado Também é Segunda-feira Você nem consegue Manajar esse tanto De lixo Que você pegou O problema é esse Que os jogos da Bethesda Tem de monte também As atividades super legais Só existem na história Ou para no máximo Missão secundária As próprias corridas Só existem na história Eu acho que poderia Ter ser algo Para fazer Para você poder Se divertir Para o Nara City Acho que é isso Que falta gravemente No jogo Além da história principal Das sides O jogo falta Com a diversão Em Nara City Você fica realmente Muito ocioso Depois de terminar o jogo Tem muita pouquinha Coisa para fazer Até o lançamento Da DLC Eu nem tive direito O que fazer De realmente legal No jogo Porque só me restou Uma outra sidequest Que eu esqueci de fazer E que apareceu Para mim Sabe E para mim É meio que isso Sabe Eu senti saudade Do friscor Que as main sidequest Tinham Aquele teor Que eu esperava Do jogo todo De empolgação Inovação E que acabou Faltando para algo Além disso Inclusive Sempre havia uma expectativa Que o Cyberpunk Iria ganhar um modo Multiplayer online Igual o Red Dead GTA V Mas acabou sendo Cotado como tudo Que não dava Para ter no jogo Independente Do que eu senti falta Independente De como o jogo Lançou E como o jogo Foi anunciado Um dos projetos Transmediáticos E de expansão Do universo Era o anime Feito pela Queridíssima Trigger De Kill la Kill E Gurren Lagann E Promare Junto da Netflix Finalmente lançando Aí o Cyberpunk Edge Runners Em 2022 Contando a história De um garoto Que vai tentar Subir na vida Em uma cidade Que cobra cara Por isso E foi quando A chave começou A virar para Cyberpunk O anime é fenomenal Se não viu Recomendo muito Além dele ter Tudo que tem De bom no jogo Ele tem tudo De muito melhor Do que tem De ruim no jogo Trilha sonora Personagens Trama E isso porque Os dois falam Sobre as mesmas coisas Quase Talvez o drama Pessoal E ritmo Da história Do jogo Sejam mais Desenvolvidos Do que a do anime Mas é negável Dizer que o anime É de uma qualidade Excepcional E com sua chegada As pessoas voltaram A olhar para Cyberpunk Mesmo ele estando Ainda com coisas Faltando E quebrado Na época Ele estava melhor Do que no lançamento Então muita gente Veio ou voltou Para o game Por conta do anime Muita coisa do anime Tem no jogo Principalmente locais E poderes Então gerou Esse interesse Maior No jogo Depois de tanto tempo E até Eles adicionaram Itens do anime No jogo E as pessoas Estavam voltando A valorizar o jogo E suas virtudes E agora Estamos aqui Três anos Depois do lançamento Do jogo Um ano Depois dessa virada Necessária De chave Para a empresa E finalmente Agora Temos um produto Completo Ou pelo menos Mais completo Do que antes Cyberpunk 2077 Com update 2.0 Em antecipação A DLC Fetan Liberty Quase que nem Esse vídeo aqui Arrumou Retrabalhou E refez Diversas coisas Do jogo É óbvio Que virou Um produto melhor Mas Anos Depois do seu Lançamento Oficial Eu teria que fazer Um vídeo A parte Para falar Sobre lançamentos De jogos No geral Mas a verdade É que A gente está Vivendo uma era Do lança-cinema Com certa depois Eu gosto Do jeito Que o jogo Foi no lançamento E acredito Que quem for jogar Hoje Vai gostar Também Mas significa Que foi o certo Não acho Mas é a redenção Que o jogo Merecia A CD Projekt Já anunciou Que vai fazer Na Unreal 5 Nunca mais Vão usar A engine Deles Com certeza Vai ser Jogos Menos Trabalhosos De se fazer Na medida Do possível Obviamente Eu espero Que a DLC Phantom Liberty Seja a despedida Ideal Desse jogo Para poder Dizer adeus A essa fase Ruim E podermos Ver um futuro Brilhante Para a franquia Eu só espero Nunca mais Ver alguém Sofrer De um jogo Lançado Tão mal Quanto esse E eu sei Que tem muitos Outros Que estão Sofrendo Com isso E isso É péssimo Mas agora Com um jogo Rebalanceado Você pode Atirar do carro A polícia Realmente vai Atrás de você Todas essas coisas É ótimo Mas infelizmente Já tinha que ter No jogo E mesmo que agora Esteja melhor Do que eu já gostei Fica muito difícil De aceitar isso De coração aberto Sem ressalva Sabe Independente De qualquer ressalva E de coração Não posso negar O quanto eu amei E defendi O jogo E defenderei Também Ele lançou mal Lançou incompleto E demorou Para chegar Em sua fase estável E ainda ganhou Uma DLC Paga Que eu mesmo Peguei na pré-venda Como muitos outros Também É inegável O sucesso É inegável O alcance E é inegável A grandiosidade De Cyberpunk O futuro Da CD Projekt Red É brilhante E esses anos Cyberpunk São apenas Uma lembrança Para que isso Não ocorra mais Realmente Voltei a confiar Neles Eles podiam ter Só largado de mão Mas não Eles foram atrás Investiram E revisitaram O jogo Retrabalharam o jogo Cyberpunk 2077 É um jogo Justíssimamente E duramente Criticado Mas merece Uma nota alta E que apesar dos pesares Definitivamente Uma experiência fantástica Do gênero E inigualável E eu espero Que seja só o primeiro passo De mais uma grande franquia incrível Para Cyberpunk 2077 Eu dou a nota de 85 No estado atual Com todos os ajustes Todos os balanceamentos E todo o conteúdo Que tem Eu queria dar mais Mas acho que Tudo que ele peca Tudo que ele deixou a desejar E tudo que ficou de fora Resultam nisso Mas no fim É um jogo excelente E merece Que você Dê uma chance a ele Lembrando que Se houver qualquer erro Ou falta De algo relacionado A um vídeo Que vocês notarem Por aqui Comenta aí Para mim ficar de olho Talvez eu fazer um vídeo Corrigindo Ou adicionando Ou até mesmo Pinando o comentário De vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Deu um trabalho Imenso Para fazer E eu espero Que vocês possam Retornar isso aí Dando um like Ou compartilhando Com os amigos Ou comentando O que vocês quiserem De qualquer forma Muito obrigado Pela audiência Um beijo No coração de vocês E até a próxima E eu vou ficar Por aqui Tchau, tchau